Amigos, que venha a semana 11 da NFL, e essa eu acho que a gente vai lembrar por um certo tempo, viu? Na quinta-feira já começa com um jogo espetacular de divisão entre Baymonds e Ravens, cara, um jogaço! No domingo, às 3 horas da tarde, eu convido todos vocês a estar com a gente na RedeTV pro duelo entre Las Vegas Raiders, que já estão com duas vitórias seguidas, sob o comando do Antonio Pierce, enfrentando os Dolphins, que, apesar da derrota lá na Alemanha, tiveram uma semana de folga nessa última semana, e estão um pouquinho mais tranquilos pra receber em casa os seus adversários. Também nesse horário, Steelers e Browns, né, nessa AFC Norte, que é uma das divisões mais pegadas da NFL, na faixa das 6 horas da tarde, vale a pena ficar de olho no Seahawks e Rams, porque, apesar dos Rams não estarem tão bem, é um jogo de divisão e é muito interessante. O Sunday Night Football, não é tão legal assim, não. Vikings e Broncos, vale a pena ficar de olho também. O Broncos ganhou, os últimos dois jogos que os Broncos ganharam foi contra Bills e Chiefs, cara, enfrentando esse Vikings. Mas nada chega perto do que vai acontecer na segunda-feira à noite, Eagles e Chiefs, num jogo espetacular.